Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch, vamos falar de skins, vamos falar do Natal, vamos falar de vazamentos. Bom, sempre quando começa a chegar perto de uma data de algum evento do Overwatch, a gente começa a receber vazamentos de outros lugares do mundo ou até mesmo da Blizzard. E nesse evento de Natal não vai ser diferente e já não está sendo diferente. A gente já começou a receber alguns vazamentos do evento, então eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente já tem de certeza pra esse evento de 2017. Ontem no Reddit a gente teve um vazamento de uma skin do evento de Natal 2017, era uma foto promocional lá da Coreia, onde a gente tinha a foto do Genji e também a data de começo e de fim do evento. O evento, pela foto, dizia que começaria dia 12 de dezembro agora, sem ser semana que vem, na outra terça-feira, o evento deve começar então. Eu já tinha especulado essa data antes pra vocês, porque ano passado o evento começou dia 13, só que esse ano, dia 13, vai bater numa quarta-feira. E geralmente no Overwatch as atualizações acontecem na terça-feira, então terça-feira vai bater dia 12 esse ano. Então provavelmente começa dia 12 o evento de Natal e dura 3 semanas, então provavelmente vai acabar dia 1 ou dia 2 de janeiro, que também estava escrito nessa foto em coreano. E o mais interessante é que junto com essa foto promocional, a Blizzard colocou, se for verdade esse vazamento, a Blizzard acabou colocando uma nova skin do Genji, que parece muito com a skin da Pharah e não parece que vai ser uma skin lendária, parece que vai ser uma skin épica. Aquelas skins que custam 750. Outro vazamento recente que a gente teve é que no PTR você já encontra o Snowball da May, aquele jogo, aquele modo de jogo que você joga bolas de neve com a May lá no ecoponto da Antártida. Então se você entrar no jogo personalizado do PTR, você consegue ver que tem o ecoponto normal e tem o ecoponto de inverno, que é o mapa onde está nevando mais e também é a noite, que é o mapa da contenda da May, então provavelmente ela vai voltar esse ano também. E agora eu te pergunto, quem que vai receber skin esse ano? Ano passado a gente teve a skin do McCree, o Avarento, a gente também teve da Pharah, que era a Gélida, bem parecida com a skin do Genji, que vazou agora. A gente também teve a Sombra, que eu não lembro o nome. Teve o... a gente teve o Roadhog como o Rudolph. A skin da May, ela foi bem controversa, teve muita gente que não gostou. Teve também o Winston de Yeti, que é uma das skins mais legais até hoje. O Zenyatta, que era o Quebra-Nozes. O Torbjorn, que era o Papai Noel. A gente também tinha a Tracer, né, que era bem legal essa skin. A gente teve a Zarya. E por último tinha o Reaper. Seguindo a lógica, né, pelo menos a lógica dos jogadores, provavelmente quem vai receber skin esse ano é quem não recebeu ano passado, né. Geralmente é assim que acontece, mas a Blizzard teve alguns eventos aí que ela repetiu skins pra heróis que já tinham nos outros anos. Como por exemplo no Halloween, o Reaper, ele recebeu a cabeça de abóbora ano passado e esse ano ele recebeu o Drácula. Então a gente especula que os outros heróis também vão receber skins, mas a gente não pode dar certeza. Eu acho que a D.Va vai receber uma skin nesse Natal. A D.Va não recebeu ano passado, muita gente comenta aqui na Central, nos vídeos que a gente fala sobre o evento de Natal, que gostaria muito de uma skin da D.Va. Então eu separei três skins aqui, artes, né, que as pessoas criam, bem interessantes pra Blizzard colocar nesse Natal pra gente comprar no evento. A primeira skin seria o Mecha dela, parecendo um boneco de neve, né. Ela com uma roupa toda de inverno, a arma dela também parece ser toda de gelo. O Mecha ali, ele tem carinhas do boneco de neve com cenouras, parecendo nariz. Ficou bem interessante aqui essa skin, eu gostei bastante. A gente tem outra skin da D.Va aqui, que o Mecha, ele tá cheio de luzes, né, de Natal. E ela também com uma roupa mais natalina. E na última a gente tem um Mecha com um suéter e ela também com o mesmo suéter do Mecha. Essa aqui é bem improvável de acontecer, mas ela é bem engraçada e ficou bem interessante. Mas essa aqui é a menos provável. Vocês lembram que eu falei que a skin da Meia no passado foi bem controversa, né. Muita gente não gostou, porque ela era basicamente só um recolor. O que mudava mesmo nela era quando você vira gelo, que ela vira um boneco de neve. O problema é que ela custava 3 mil e as pessoas acharam que era desnecessário. Eles queriam uma skin, né, a skin em si, que mudasse bastante pra ela custar o preço de uma lendária. Então sabendo disso, eu acho que a Blizzard esse ano vai querer compensar o ano passado. E vai trazer uma skin pra Meia diferente. Pode ser que a gente receba uma Meia de rena ou também uma Meia de urso. Ou quem sabe a gente receba as duas, né. Muitos heróis receberam duas skins. Por exemplo, a Tracer no Summer Games recebeu a Maratonista e também a outra também, que era parecida, só mudava as cores. Então pode ser que a gente receba essas duas aqui, já pensou? Apesar de que eu gostei mais da Meia de rena. Porque tem mais a ver com o Natal, eu acho. A rena que carrega o trenó, então achei mais interessante. Outro herói que não recebeu ano passado é o Soldado 76. No evento de verão desse ano, a Blizzard criou aquela skin do churrasqueiro pro Soldier, né, de chinelo e tal. Bem descontraída, tentando, criando um tom de humor, né, no soldado. Então por que não uma skin dele com um suéter escrito Ho Ho Ho? Ia ser bem legal também, já que ele não recebeu ano passado. O Winston, ele recebeu ano passado a skin Yeti, mas eu achei uma skin muito legal aqui na internet, que ele tá de Grinch, que é aquele filme famoso dos anos 2000. Então, já pensou, cara? O Winston já tem o Yeti e agora ele pode ser também o Grinch. Bem interessante, o que você acha? Você ia gostar? Você conhece esse filme? Até colocaram o nome da skin de Grinchton. Ficou bem engraçado. Apesar do Torby já ter a skin do ano passado de Papai Noel, acho muito difícil ele receber esse ano. Mas olha só essa skin do Torby com a barba parecendo uma árvore de Natal. Se eles colocarem essa skin do jogo, eu viro Torby na hora. Eu compro na hora essa skin, nem que seja por 10 mil de Gold. Outro herói que não recebeu ano passado foi a Ana. E eu gostaria muito de receber uma skin pra ela, porque eu sou main Ana, eu jogo muito com ela. Então eu gostaria dela com alguma skin de Natal. Eu não achei nenhum conceito de skin específico, assim, muito elaborado. Eu só achei imagens dela com roupas natalinas. Mas ela podia ser a Mamãe Noel, né? Podiam criar uma skin pra ela de Mamãe Noel. Bom, galera, mas você, quem você acha que vai receber skin esse ano? Comenta aí pra gente saber. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui!